e fala galera estamos de volta né bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer sobre recorde boxe deixa eu mostrar aqui na tela sem mais delongas como usar né as músicas online do virtu recorde boxe tô aqui você primeiro você tem que tá com eles marcados né é só você vir aqui aqui em configuração caso você não tenha marcado geralmente pode não fica tá aí você marca os que você quer que fica ativo tá é eu costumo ocultar só tô mostrando para vocês agora e aqui tem o iTunes tá que você pode usar o Infinity tá e o som de cloud som de cloud ele permite que você faça alguns testes tá então eu só que você não não consegue acessar toda a linha do som de cloud tá só algumas músicas tá então não permite que você usa ele vai carregar aqui a música demora um tempo tá e ele sempre carrega músicas novas então nem sempre fica a mesma música muitas vezes talvez não fica fica mesmo as músicas que a minha música então assim né você vai poder usar de forma limitada tá de várias limitações aqui e outra coisa também na minha opinião demora até muito carregar tá então não não acho vantagem eu já fiz um vídeo sobre isso é coisa eu não gosto muito desse tipo de de tocar assim com música online tá na nuvem não me agrada tá eu acho muito ruim depender da nuvem para tocar de ter as minhas eu prefiro ter as músicas no meu computador mas vai de cada um é eu tenho te dar o te dar galera só entra se tiver conta paga tá então ele não vai funcionar aqui que eu não tenho conta no te dar tá é o diesel tenho mas não tem o dizer não tem aqui tá então você não consegue usar o diz infelizmente dizer tem muita música galera eu acho que tinha que colocar o dizer aqui o virtual tem um diesel tá então por isso que eu tô comentando e aqui você vai colocar todas as opções você vai querer tá eu por exemplo eu vou desmarcar tudo né porque eu não tenho essa essa parada vou desligar aqui Ah tá bitport tá então nós temos esses esses aqui ó iTunes o Infinity som de Cloud bitport bit Souls te dá o tá é esses são e as músicas online que tem eu prefiro ter minhas musiquinha aqui no meu e no meu computador mesmo mas é uma porta ó carrega tema rápido já tá analisadinho né mas eu como falei pai da sua vontade vai da sua seu querer né vamos dizer assim eu tô ensinando para vocês como que usa né tem que tá uma conta paga tá bom muito obrigado te acompanhar até aqui tá o vídeo tá e se inscreva no canal para saber mais novidade todos os dias às 8h30 vídeo novo e é isso galera tamo junto até o próximo e aí fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui